Mestre, quando que foi o senhor teve o seu primeiro contato com o Marte Marcial? Que arte marcial foi essa? Olha, eu estudava no colégio interno, Salesiano, Santa Rosa. Eu tinha, acho que, 15 ou 16 anos. Eu em Ibernon. Aí apareceu um rapaz dando judô lá no colégio interno. E a turminha começou a fazer judô. Foi aí que eu comecei a fazer luta. Nem entendia como luta. A gente faz um judô fraco. O judô não era para competição. O judô mais era para o colégio interno mesmo, que a gente estudava muito. Então, foi ali que eu comecei a ter amor pela luta. A pessoa jogava futebol. Na hora da luta de rua, jogar futebol, essas coisas. Então, a gente teve o primeiro contato com a luta. Foi com o judô. Pouco, mas foi. Isso foi... Ô, mestre, isso aí foi... De que ano que o senhor é, mestre? Olha, eu sou ainda crescido em 58... Não, 59, 60... Eu sou horrível. Mas essa data é mais ou menos. Que ano que o senhor nasceu? Que ano que o senhor nasceu? 45. 1945, tá. É, eu tinha 16 anos, é por aí, né? Então, é... Lá, pô, isso aí, mais ou menos, 1960, 61, né? É, antes um pouco. Acho que é por aí. Por aí. Por aí. Entendi. Agora, ô, mestre, depois que o senhor praticou esse pouquinho de judô, né? Como o senhor falou, qual foi a próxima arte que o senhor praticou? Aí, eu e o meu irmão começaram a treinar na karate. Com quem era, mestre? Olha, nós fomos treinar na academia lá da Carioca. Nos levaram pra lá porque tinha um professor chamado Duncan, que dava aula lá. Quando nós entramos, nós não conhecíamos o karate. Quando nós entramos lá na academia, o Duncan tinha saído há um mês atrás. Aí, tinha um professor lá que não era muito professor de karate, mas nós não sabíamos, ficamos treinando. E treinava muita porrada, muito pontapé, soco, não tinha muita teoria. Foi lá que nós conhecemos o José de Oliveira, que era professor de judô, era parte da frente de jiu-jitsu, de judô e fazia luta livre. E tinha feito muitos maletudos. Então, eu fiz amizade com ele e começamos a treinar luta livre. Quer dizer, o meu irmão treinava mais que eu, que eu não gostava de lutar agarrado. Agora... Ah, fala. Só, mestre, só pra gente pontuar um pouco do karate, essas fotos são suas. É o seu senhor. Ah, é. Aí, tá eu, professor de judô, fui na televisão. Eu tô quebrando as telhas e o meu irmão tá lá atrás. E quem tá com o microfone e camisa branca é o Jurandir, que era o dono da academia, Lídia, em Caxias. Então, tinha esse programa de televisão, nós fomos lá quebrar a telha, eu quebrei as telhas lá. Foi nessa época aí, acho que 60 e pouco, eu não lembro. Vamos mostrar mais umas fotos do karate aqui, peraí, deixa eu ver aqui, ó. O Oswaldo Dunca, mestre, ele chegou até a lançar um livro aqui no Brasil. É, lançou o livro, é. Ele lançou o livro, é. Fomos os primeiros, alunos do, 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 do Tanaka. Fomos os primeiros. E aqui, mestre, ó. Isso, esse é o meu sócio, Edmond Fetui. Lá atrás tá o Renato Asi, que era o nosso aluno. Edmond Fetui foi o meu sócio da Budokan. Foi com ele que eu abri a Budokan, em 1917. O Ibermão foi o meu sócio da academia Jô Il. Jô de João e o de Ibermão, a HIL. Então, nós fomos sócios. Aí, fechamos a academia em 69 para 70. Em 77, eu treinava lá na Shidokan, do Raimundo e do Willian. E treinava com o Edmond. Aí, ele abriu na Budokan, em 1977. Vou mostrar o mais aqui, ó. De kimono aqui, ó. De karatê, ó. Era com o emblema da Shidokan. Uma grande academia. Essa academia famosa no Rio de Janeiro. Era a Kobukan e a Shidokan. Quem que era o sensei lá, mestre? Era o Raimundo Basta, o Sorrako e o Willian Felipe. Dois grandes valores do karatê. Fizeram muitos lutadores, mas muitos lutadores de karatê mesmo. E o karatê era muito forte. Essa aqui também está numa postura meio, né? É, isso é. Fazendo o katar. Isso aí, eu dava lá na Academia Santana. Ali na Cidelana. Irmão do irmão do Valdemar Santana. Valdi Santana. Eu dava lá na Academia D de karatê. Que legal. É, aí eu estou fazendo um movimento de katar. E eu sou em Ondan Karatê. Eu sou quarto grau de karatê. Dado pelo Sorrako Basta. Ano passado, ele me deu quarto grau. Acho que de karatê, a última seria essa aqui, ó. É, é aquele tempo de quebrar. Hoje em dia, ninguém quebra mais telha. Hoje em dia, ninguém quebrava telha. Toda demonstração quebrava telha. Aí, eu comecei a ter lá com o Cisato em Santos. Aí, eu me formei faixa preta de Shone Hill. Disputei campeonato brasileiro de karatê Shone Hill, lá em São Paulo. Fui terceiro colocado. E, quando eu voltei para cá, eu não tinha mais Academia. Estava dando aula na Academia Santana. Aí, fui levado para a Academia Shidokan, em 74. O Raimundo tinha chegado do Japão. Estava chegando do Japão. Estava chegando do Japão. Raimundo, eu sou rápido. Aí, o William me recebeu muito bem. E eu dava aula treinando na Shidokan. E dava aula também na Shidokan. Depois que eu participava do grupo, eu lutei pela Shidokan até 77. 74, 77. Disputei campeonato carioca de karatê pela Shidokan. Já faixa preta, já. Já, já faixa preta. Já faixa preta. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakau. Sou professor de Jiu-Jitsu. Pesquisador da História do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da História do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música